Isso porque chegou a hora da central do telespectador e a gente começa com a Gabriela Alanes de Araçatuba. A Gabriela viu agora há pouco a nossa matéria lá em José Bonifácio com a turma que joga truco todos os dias no coreto da praça. E a Gabriela disse que ela ama jogar truco. Ô Gabriela, viciada em truco, um beijão pra você, obrigado pela sua audiência. Eu nunca na vida aprendi a jogar truco, prefiro jogar cacheta que eu já aprendi. Agora tem o Jean Oliveira de Araçatuba, olha o Jean aí. E é o seguinte, o Jean postou uma foto em que ele tá acompanhando o programa da semana passada. Ele a família inteira tava assistindo hoje sábado e colocou uma foto. Olha só eu atrás deles aí ó, na televisão, bem na hora do De Carona com o Zane. Jean, um abração pra você, Bianca que tá na foto também, um beijão pra você. Muito obrigado pelo carinho que vocês têm comigo e com o Hoje Sábado.